E aí, pessoal, beleza? Bora fazer mais um traje? Bom, o traje agora vai ser do Jason. É um traje muito legal de se fazer. Então, vamos aqui em Máscaras, vamos em Intimidação e vamos selecionar essa daqui, ó, essa. Aí, vamos aqui pro lado aqui em Blusas. Sobretudo, esse aqui. Agora lá, vamos arrumar esse cabelo. Salão de beleza. Raspa tudo. Corte liso, né? Zero. Corta zero. Vamos tirar agora essa pintura facial também. Agora vamos correr pra loja de roupas. Ah, pera aí, vamos pegar já aqui o facão do Jason, né? Já tá ficando o traje, ó. Agora vamos usar aqui em calças. Jeans. É um jeans básico nesse traje. Preto, esse aqui. Botas. Vamos colocar aqui uma bota surrada. Essa aqui. Tá aí, ó, pessoal. Agora só se divertir. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse traje. Peço que vocês deem like no vídeo. Compartilhe também com os amigos nas redes sociais. E quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ok? Muito obrigado. Um grande abraço pra vocês e até mais. Ó, vejam que eu já tava com uma luva aqui, hein? Fica legal também colocar essa luva aqui, ó. Com os dedos. Até mais, pessoal. E aí E aí E aí Tchau, tchau.